Eita cruzeiro, que clichê Pega argentino e fica a tremer Como foi horrível, tem que resolver A tremedeira dá cabeça aos pês No Paraguai rola uma sagreva Grêmio pôs libertar pra correr Contou com o mito, um deus a se erguer Se quer craque, chama o André O internacional sem dó engoliu O nacional que não resistiu Guerreirão tá cruel, com a moral no céu O internão da paz dentro do beira-rio Uh, 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 uh Furacão levou a doce no bumbum Foi provocar, só que deu ruim Foi parar no sul Palmeira arrebentou E sapecou quatro O VAR ajudou E aí o porco não perdoou Morte em liberta é show Transforma no robô Verdão é sacro Verdão é sacro Na sul lá teve um rio de choro O galão deu fim no fogo Que deu tchauzinho de novo No outro caiu da moto Fluminense virou tal Viu que não era campeonato nacional Meteu três com o passe do escorpião mortal Nosso lá o flu é um bichão brutal Uh, e o timão ficou legal Certo bravo até fez um gol e tal Mas o logo em chamas meteu dois e vral E mais uma vez o amor venceu o mal E na liberta é o bingo Deu asa e passou Ficou ruim pra quem secou Calma que tem gabigol E pra festa é domingo O filho até passou O óculos do amor Pra tornar o gabito E o Jesus que é o Senhor Ele abençoou A seca afastou O migão passou E o Senhor